Música Oiê! Se você não me conhece ainda, eu sou a Camila do Espaço Viajante E nesse vídeo hoje eu vou te mostrar o que fazer em dois dias aqui em Búzios Vem comigo? Música Fui para Búzios de Uber Saindo de Cabo Frio, durou cerca de uns 40 minutos Para entrar em Búzios está tendo uma barreira sanitária Só podendo entrar quem tiver um QR Code comprovando a reserva de hospedagem Música Bom gente, esse é o nosso quarto no hotel, Barra da Lagoa Hotel Achei bem bom O banheirinho relativamente espaçoso Já botei uns biquínis secando aqui, não reparem Uma TVzinha, aqui temos uma Rafaelle Sobe parte natural A gente pegou um quarto triplo, então veio uma camona de casal mais uma de solteiro aqui Já fizemos essa zona porque a gente tem esse dom incrível Ar-condicionado E aqui uma sacadinha Tem esse laguinho, uma vista Bem gostosinho, não foi tão caro Achamos um bom custo-benefício Amanhã eu falo para vocês se o café da manhã é bom ou não Por causa da pandemia eles estão dividindo o café em 4 horários 7h30, 8h30, 9h30 e 10h30 Para daí dar uma dividida nas pessoas e não ficar aglomerando todo mundo ao mesmo tempo A gramação do dia foi dar uma voltinha na aula Bardot e depois ir na Rua das Pedras Nosso hotel ficava apenas 10 minutos a pé de lá Então a localização era super boa A gente começou vindo aqui na Rua das Pedras Que é um dos principais lugares que eu posso conhecer aqui em Búzios Aqui tem vários restaurantes, barzinhos, lojas, lojas de lembrancinha Então é um lugar super legal para vir Especialmente à noite, para dar uma voltinha e jantar depois de curtir a praia durante o dia A chuva deu uma parada, mas ainda assim tem uns pinguins caindo Então a gente optou por não ir em nenhuma praia hoje E começar o nosso passeio por aqui Para jantar, a nossa escolha foi esse lugar super fofo E tem várias opções de crepe, além de hambúrguer e pizza também no cardápio E tem várias opções de crepe, além de hambúrguer e pizza também no cardápio O hotel oferece o serviço de van gratuita para as praias Sendo cada dia da semana uma praia diferente escolhida por eles Como estou de finalmente ir em uma praia com sol Muito grande É diferenciado, vocês não acham? A gente colocou uma van só pra gente Porque esse dia mereceu e eu não 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 E agora a gente começa assim A Camila roubou pão na casa do João Quem? Eu? Lucy Eu não Então quem for? A gente começou o dia de hoje vindo na praia de João Fernandes Eu estou achando a praia linda Ela não é muito grande, a faixa de areia é pequena Mas tem várias atividades que dá pra fazer por aqui Daqui a pouco eu vou fazer um mergulho E aí eu mostro pra vocês como é que é E falo se vale a pena ou não E aí? Parada? Estamos indo fazer um mergulho Vai, de ré Tá certo, galera Vai dar ruim demais isso aqui O mergulho que contratamos na praia custou 70 reais por pessoa E incluiu o aluguel dos equipamentos como máscara de snorkel, pé de pato, folha de macarrão Além de uma garrafinha cheia de pão pra dar aos peixes e também o serviço de fotos e vídeos O mergulho foi incrível Tinha muitos peixinhos, esculturas debaixo d'água e até tartaruga Nosso próximo destino foi as praias Azeda e Azedinha Você pode parar o carro ou pegar um Uber até aqui Na entrada da Praia dos Ossos E seguir o percurso a pé por mais ou menos uns 7 minutos até lá Chegando lá, você se depara com essa escadaria que leva até as praias Com uma vista linda que rende fotos incríveis Cadê a Letícia? Eu já sinto saudades da Letícia A gente fez uma amiga lá em Arraial do Cabo Chamada Letícia Letícia, tem que ser o nosso amor Gente, lá onde a gente acabou de passar é a Praia da Azeda E agora a gente tá fazendo esse caminho aqui, ó Que vai dar na Azedinha Se juntar as duas, mesmo assim fica uma praia super pequenininha Mas só pela vista lá da escadaria que quando a gente chegou Essa era a cor desse mar Eu tô assim, ó, muito surpresa Eu sabia que era bonito, mas até eu chegar aqui e ver de fato Eu tô impressionada com a beleza desse lugar, sério mesmo Pedimos uma lasainha para duas Obrigada Uma batatinha, o que é o teu? Ó, bonito, hein? Vai, pode comer Gente, o plano era fazer mais praias durante a tarde A gente ia ainda na Praia da Ferradura, Ferradurinha Tinha a Praia Brava, tinha a Praia de Geribá Porém, se você está acompanhando a minha viagem no Rio de Janeiro Ficou que Cabo Frio, Arraial do Cabo, foi tudo chuva Chegando em Búzios, não está sendo diferente Hoje de manhã rolou um milagre A gente conseguir aproveitar a praia Que abriu um solzinho, mas agora Começamos a chuva de novo Então, a gente está voltando para o hotel Esperamos que até de noite Dê melhore um pouco a chuva Para a gente poder aproveitar Nossa última noite aqui na viagem Já está acabando Fomos novamente na Rua das Pedras para jantar E escolhemos esse restaurante Que estava rolando um solzinho ao vivo E estava bem vazio Fomos novamente na Rua das Pedras Oi, tudo bom? Eu não sei Quem está mais cansada nesse final de viagem Foi da Carol Conká Nossa última noite da viagem Se vocês chegam nesse vlog só Já tem alguns vídeos do Rio de Janeiro De Cabo Frio e Arraial do Cabo também Amanhã a gente volta para o Rio para pegar nosso voo E hoje a gente foi jantar de novo na Rua das Pedras É muito legal ali à noite Mas por ser dia de semana A gente achou bem vazio Tipo, a maioria dos restaurantes é tudo vazio Ah, uma última dica Traga um casaquinho para Búzios Porque assim, eu vim para o Rio de Janeiro achando que ia passar calor Eu estou passando frio à noite Então assim, não faça que nem eu E tenha... Fala descongelante É, e tenha ali um casaquinho É... Na mala para garantir Amanhã a gente está planejando acordar cedinho E tentar conhecer mais alguma praia ainda Porque está marcando sol Antes de voltar para o Rio Então vamos ver se o sol vai se concretizar ou não Até amanhã Olá E chegamos ao nosso último dia da viagem A gente daqui a pouquinho já vai pegar o carro para voltar para o Rio Porque hoje à noite a gente pega o nosso voo de volta para Floripa Mas a gente resolveu acordar cedinho O plano era até acordar das 6 a gente só conseguiu acordar às 7 Mas enfim, a gente começou vindo aqui na Praia da Ferradura E como está cedo, está bem vazia A gente é as únicas pessoas da praia Então isso aqui com certeza ao longo do dia vai enchendo de gente Mas já deu para perceber que a praia é pequenininha A faixa de areia, ó É curta Então com certeza os finais de semana ou alta temporada Deve lotar de gente aqui A praia é super calma, bem gostosa, bem bonita Mas eu acho que a Azeda e a Azedinha ganharam o prêmio das praias mais bonitas aqui de Busos Eu não visitei todas, mas as que eu visitei com certeza foram as mais bonitas A cor da água era simplesmente impressionante A vista chegando lá da escadaria também Aí ó, aqui já dá para ver que ao longo do dia tem passeio de pedalinho Deve ter algumas atividades Acho que dá para andar de caiaque aqui também Só que agora como está cedo a gente provavelmente não vai conseguir fazer nada disso Para fechar a gente veio aqui na Azedinha Olha a diferença de ontem, gente Praia é bem deserta Então para quem quiser curtir uma praia assim vazia Sugiro vir cedinho, 8 até 9 da manhã Ela fica assim bem tranquilinha Eu encerro esse vídeo aqui no meu cantinho preferido de Busos A gente veio aqui na Azeda e na Azedinha Para fazer mais umas fotos finais Mas daqui a pouco a gente já está voltando para o Rio Então é isso Beijo e até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado de acompanhar os meus dias aqui em Busos Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar esse like no vídeo Tchau!